Você me solta, me embate, me puxa o cabelo E diz que me liço, que não tenho opção Me chama de sua, que meu coração é seu endereço E não importa meu preço, que não tenho opção Como criança, você vem e me faz seu brinquedo Rasga minha roupa, me vira do aviso, que não tenho opção Saiba seu moço, tua mulher te espera em casa O feijão e a roupa lavada E não tem opção Em minha cama só ficou o teu dinheiro Teu orgulho de homem grosseiro Eu joguei no chão Marionete, eu te fiz meu escravo Tua senzala é meu quarto Ficou liso, babá Tua senzala é meu quarto Tua senzala é meu quarto Você me solta, me embate, me puxa o cabelo E diz que me liço, que não tenho opção Me chama de sua, que meu coração é seu endereço Como criança, você vem e me faz seu brinquedo Rasga minha roupa, me vira do aviso Saiba seu moço, tua mulher te espera em casa O feijão e a roupa lavada E não tem opção Em minha cama só ficou o teu dinheiro Teu orgulho de homem grosseiro Eu joguei no chão Marionete, eu te fiz meu escravo Tua senzala é meu quarto Ficou liso, babá Música Tua senzala é meu quarto E sua errada fata Música Música J congesta E sua errada fata Jkeeping Gerard Ente E sua mulher E sua mãe Música Obrigado.